Foi nesse domingo, a polícia militar foi acionada para comparecer no Corrego Alferes, onde havia ocorrido uma tentativa de homicídio, em contato com a vítima que deslocou até o hospital da cidade de Matipó. Eles conseguiram levantar as informações que dois indivíduos chegaram na residência dessa vítima, uma vítima de 76 anos, e eles seguraram a vítima e passaram a agredi-la com pedaços de madeira. Essa vítima ficou desacordada e, posteriormente, ela conseguiu pedir ajuda e deslocar até o hospital. E, de imediato, as equipes, a partir das características desses indivíduos, iniciaram as diligências para conseguir localizar os autores. Os autores depararam com a equipe policial e acabaram embrenhando numa região de mata, mas um desses indivíduos foi preso, esse autor de 21 anos. Esse indivíduo foi preso, encaminhado à delegacia. Segundo ele, teriam agredido a vítima por conta dessa vítima ter mexido com uma ex-namorada desse indivíduo, mas ele não soube nem falar o nome dessa ex-namorada. Então, a história ainda vai ser melhor apurada pela equipe da Polícia Civil. E esse indivíduo foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e a PM segue em rastreamento para localizar o segundo autor, que, nesse momento da fuga, ele acabou se embrenhando na região de mata e foi mais difícil de conseguir localizá-lo. Então, você pode estar auxiliando a equipe policial também, através de denúncias pelo 190 ou pelo Disque Denúncia Unificado nº 181, que você vai ter a sua identidade preservada. Não precisa de se identificar para poder realizar a denúncia. Então, você que mora nas mediações da zona rural onde aconteceu esse fato, na Abricampo, pode fazer as denúncias para a Polícia Militar, que a gente vai estar verificando a sua informação e, quem sabe, conseguindo realizar a prisão desse segundo envolvido no crime.